Se liga que é notícia! Bloxys! Eu tenho uma notícia, uma mega notícia maravilhosa para todos nós que amamos aqui jogar Adopt Me. Gente, em breve o mapa vai deixar de estar assim, para ficar assim, completinho, coberto de neve. E... Bloxys, é claro que eu não estou no mapa do Adopt Me, esse mapa aqui é um mapa aleatório, um mapa de Adopt Me, esses mapas que o pessoal faz, mapa conceito. Mas, gente, é bem isso, foi assim que ficou o mapa o ano passado. A gente tem essa quarta-feira, sim, vocês ouviram bem, gente, quarta-feira, dia 1 de dezembro, chega aqui no Adopt Me o novo mapa de inverno. Vai ser um mapa todo coberto de neve, a gente vai ter a vila de Natal, então, gente, vai ser muito legal. O Jesse também falou que a gente vai ter atualizações durante o mês inteiro de dezembro. Quarta-feira chega o calendário. O calendário, gente, para quem não sabe, todos os dias tem itens que a gente pode ganhar. Então, entrou no jogo, acho que a gente vai ter missões a cada dia. A gente vai ter os quadradinhos, as casinhas lá que se abrem, né? Cada número do calendário é um enorme calendário. Os dias vão se abrindo até chegar no dia 25, que é o dia de Natal. Então, gente, eles falaram também que vai até o começo de janeiro, tá? Não sei se o mapa vai ter o começo de janeiro ou se o Natal do Adopt Me vai ter o começo de janeiro. Mas, enfim, quarta-feira chega aqui o mapa e, claro, a gente vai ter uma mega, mas uma mega live aqui com vocês. Preparam-se, porque vai ser muito, muito incrível explorar o mapa na quarta-feira com vocês. Fiquem ligados, já ativa o lembrete, assim que a gente puser a live no ar, que vai ser já, já. E é isso, gente, até quarta-feira, Adopt Me vai lacrar nesse Natal. Gente, eu tenho certeza que esse Natal vai ficar para a história do Adopt Me. Partiu, partiu se divertir o Adopt Me, partiu brincar, jogar. Natal, Adopt Me 2021. Beijocas na Mila, galera! Beijocas na Mila, galera!